Oi, sou o Noborono. Hoje vou dar a dica para fazer protetor de braço para quem utiliza arco e flecha. Vocês vão ver no Mercado Livre, em sites especializados, o preço desse protetor. É um pouquinho caro pelo que pode ser feito. Como dá para fazer em casa? Então eu vou ensinar para vocês. E com que material? Um galão de 5 litros. Esses que você usa de amaciante, água sanitária. Então vamos aproveitar e reciclar. Tá jóia? Segue agora nossos apoiadores e logo vocês vão ver eu fazendo esses protetores. Tá aqui a garrafa. O vasilhame de amaciante. Ele é de 5 litros. Vou começar a cortar ele para fazer os protetores de braço. O que vai ser necessário? Um estilete e uma tesoura. Inicialmente. Então vou focar aqui para vocês verem o processo. e aí a a a a a a Vamos lá. Cortei a parte de cima. Agora eu vou cortar a parte de baixo. Sempre acompanhando essa parte do risco, tá? Aqui, ó. Tem esse daqui. Eu vou cortar sempre na parte de fora, aqui, porque eu vou aproveitar ao máximo essa parte interna. Façam em cima de uma mesa, de preferência. Né? Tô fazendo aqui no sofá pra poder filmar. E eu tô mostrando pra vocês. Nossa parte lateral é bem mais dura. Já é o suficiente. Pego a tesoura. Pronto. Tá aqui. Né? Antes disso, eu lavei ela, tá? Então, eu lavei antes pra não ficar cheio de resíduo. Bom, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vou mostrar assim. Eu vou cortar aqui, 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 né? E isso vai me gerar seis protetores. Ou, pra quem tem um braço comprido, três. Aí, esses cortes tem que tá bonitinho. E aí, esses cortes tem que tá bonitinho. só pra vocês entenderem, ó. Esse é da lateral. Ó como fica. Então, essa parte aqui que tá dobradura, eu aproveito porque ele vai e entra nessa parte. Então, ele facilita pra acompanhar o braço. Não é porque eu me gordinho, né? Mas, até pros que são magrinhos, pra poder acompanhar. Aí, esse daqui vai ter pelo menos uma dobradura. o certo pra quem tem dificuldade de cortar reto é utilizar régua pra pegar as medidas. Mas, como eu já tô habituado fazer tudo no olhômetro, então, pra mim, é mais tranquilo e mais rápido fazer desse jeito. agora, só vou acertar as rebarbas e preparo os furos. Vamos lá. aí, eu já cortei as laterais e arredondo essa parte aqui. pra não ter ponta, pra não machucar ninguém. Ó, como fica bonitinho. aí, vocês terão um protetor de braço reciclando um vasilhame de amaciante. um vasilhame Um vasilhame de amaciante. Um vasilhame Um vasilhame de amaciante. Um vasilhame de amaciante. Um vasilhame E aí, essa parte aqui, eu jogo toda sujeirinha pra não ficar espalhada. E aí, eu jogo toda sujeirinha pra não ficar espalhada. E aí, eu jogo toda sujeirinha pra não ficar espalhada. Não é de machucar ninguém, né? E aí, eu jogo toda sujeirinha pra não ficar espalhada. E aí, eu jogo toda sujeirinha pra não ficar espalhada. De cloro, né? Mas não esqueça de lavar bem, né? Antes de utilizar pra cortar. Prontinho, vem a Lúcia. Agora, vamos fazer os furinhos pra poder prender no braço. Aqui, eu vou usar um fura-fura. Aqui, de fazer trabalho, né? Ou arquivar documentos, você fura o sulfite, uma capa e arquiva nas pastas, né? Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Né? Um fura-fura. Esse daqui é dos antigos, mas é tão bom. Aí, é um pouquinho de noção, tá? De distância de um furo pro outro. É... Se você não tem prática, treina no sulfite, algum papelão, antes de começar a fazer, tá? Vou destacar... A partir... A partir... Se inscreva no canal E aí, feito Aí eu vou passar na próxima etapa Um barbante, uma corda Um cardaço Que é bem macio Vamos para os demais Fechou? Um barbante, um barbante Vamos lá. O banho que não faz sujeira, porque cai tudo aqui dentro. O banho que não faz sujeira. E como é um plástico meio durinho, é mais fácil de fazer os furos. Se fosse um plástico muito mole, seria ruim de fazer os furos. O banho que não faz sujeira. Parece fácil, mas a mão, os dedos vão cansando. O banho que não faz sujeira. Aqui já encheu, vou desvaziar um pouco. O banho que não faz sujeira. O banho que não faz sujeira. Fazer linha de produção cansa, viu? Agora, vamos para as cordas. Ou vou usar minhas tiras de tsukamaki, que eu tenho sobras, né? Então... Aí, vamos lá. Aqui eu vou passar primeiramente no penúltimo furo. ou melhor... É, pode ser. Aí, no primeiro ou último furo, aí eu viro ele, né? Estico, passo pelo primeiro por baixo, jogo por cima e passo no do lado. Aqui é onde vai prender no pulso. Aqui é onde vai prender no pulso, inicialmente. Então, vamos puxar mais um pouquinho aqui. Aí, depois eu vou fazer o inverso. Passo pelo penúltimo por baixo. Né? Vai ficar assim, hein? Aí, passo pelo último. E faço nesse processo desse lado. Então, vai ficar assim, hein? Vou fazer isso aqui. Vamos deixar bonitinho? Aqui na ponta, para não escapar, vou dar um nozinho. Porque aí, não tem como passar pelo buraco. Certo? Aqui eu deixo bem espaçoso, né? Aí, aqui eu já posso cortar, né? Aí, eu vou ter mais sobras para fazer do outro lado. Prontinho. Tá aqui, tá feito. Vou tirar o relógio para mostrar para vocês como é que faz. Aí, desse jeito, né? Você põe no braço, né? Pode trazer para você, você puxa aqui e puxa no outro. Dando os primeiros puxões, ele já vai se ajustando. Aí, você ajusta um, ajusta o outro. Prontinho. Está preso e você consegue fazer sozinho, não precisa de ajuda de ninguém. Ah! E como é que eu vou soltar agora? Você vem aqui e puxa esse aqui, né? Ou pode vir e puxa todos e já libera. Tá feito. Né? Espero que tenham gostado, né? Sempre atirem arco com protetores. Arco e flecha, vai usar? Usa protetor. Não tem experiência? Utilize. Até profissionais utilizam protetor. Tá ok? Tá ok? Curtam. Compartilhem. Se acharem interessante, tá? Todos que gostam de arco e flecha, não tem desculpa para não se machucar. Tá? Utilizem protetores. Obrigado. Tchau.